Olá, divulgamores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Sidney Catalyze E eu sou Márcio Lianza Hoje nós vamos mais uma vez jogar videogame aqui Games para smartphones E a gente vai jogar um jogo bem clássico Que é o Mortal Kombat Já se interessou por esse tipo de vídeo? Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Porque todo dia sai vídeo aqui do nosso canal E compartilha muito! E hoje é dia de mais uma vez a gente mostrar o nosso talento no game E olha que eu sou craque Eu sou fera, tá? Eu sou PHD Vou pagar mico, né? Eu não pago mico não, querido É o seguinte, a gente resolveu jogar Mortal Kombat Que é um clássico aí dos videogames Todo mundo conhece E faz tempo que a gente jogou E a gente vai jogar agora com vocês Vamos ver se o Mortal Kombat pra smartphones tá legal, tá? Vamos lá Sempre aquela burocracia, né? E quando se baixa um jogo Vem todo aquele... Aquelas coisas que tem aí Você sabe Você que joga Você sabe Que vai aparecer, não é? A gente tem que ter um pouquinho de paciência Até chegar no momento exato de Iá, iá Vamos lá Tá abrindo Calma Enquanto isso Você vai deixando aquele like Babadeiro Que a gente gosta Que é pra fortalecer o nosso canal E o YouTube indicar pra todos os seus amigos E lembra que tem vídeo todo dia aqui no nosso canal, tá gente? Todo dia tem vídeo A partir das 21 horas Um ataque carregando Bonito, né? A capa Por enquanto está interessante, né? Vamos ver na hora do jogo mesmo Deve ser a apresentação Show de bola Show de bola Show de bola Parece bem realista, não é? Nossa, Toma Muito legal Aqui geralmente é Pra você Treinar Tome fogo E ele fica dando as comodas, né? Pra você fazer Isso Acho que assim O... O... Deve ser do mesmo jeito dos outros, né? É Agora ele está mandando derrotar o oponente, ó Já derrotou Ah, como é fácil Não, aqui foi só treinando, tá gente? Ainda não está valendo, não É bem realista, legal Esse é o golpe final Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ele vai parar Vamos lá Essa é essa equipe de três lutadores Beleza Pode editar equipe Cada um possam... Possam energia, né? Não dá pra editar, não Tem que lutar com esses meses Por enquanto Já vai valendo? É, valendo Primeiro vai eu dessa vez Aumenta o volume Um pouquinho Você esqueceu que o volume Já vai ter lá Você vai aumentar aqui E botar lá Não vai te incomodar Então, vamos lá Agora é valendo, hein? Vai dar na cara Vai dar na cara Trocou de jogador Olha que filantra São três contra um Se ela morrer Se ela morrer vem outra E mais eu não matei ninguém não, tá? Chegou Mas derrotou Jatul ainda Não meu bem, nem se luque, não derrubou ninguém ainda não, eles estão trocando esse jogador. Isso dessa GTA? Não derrubou também. Bem realista. Massa, legal, legal. Continuar. E agora? Sempre vejo o negócio. Agora é só aguardar. Aperte a apertar. Eles são obrigados a aprimorar. Agora luta. E agora? Só bater, né? É assim, né? É. Tome, tome. 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 Já veio outro. Tome. Tome. Deu na cara dele. Tá dando na cara dele. Tome. 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 Não sei. Eu acho que você tem que lutar com os três. Ele dá. Tome. Tome. Não aparecem três. Eu acho que... Como aqui não. Sei não. Quando é derrotado um, eu acho que se fosse derrotado aparecer outro. Entendeu? Mas eu tenho que jogar com a equipe. Com a... Com a... Com a equipe. Eu já sei, mas... A equipe deles tá morrendo muito rápido. É isso que eu tô falando. Entendeu? Não é um nível que tá abaixo, não? Sei não. Vamos ver. Tá parecendo que o nível tá abaixo. São os aniversários, meu querido. Não dá pra concluir com a gente porque a gente é forte. Eita. A gente sabe de olhar direito. Eu sei, meu amigo. Aham. Muito. Vamos de lá. Eu acho que se o tio perdesse aí, vinha outros. Vinha outros, é... Pra lutar com aquele povo. Meu Deus. E agora? Vamos, gente. Facilita aí que a gente quer luchar. Lucha livre. Completou o tutorial. Ah, meu treino. Tava morrendo ainda não. Tava não? Isso é um tutorial. Ah, por isso tava uma coisa tão fácil. De você lutar. De defender. Vamos lá. Vamos lá. Modo missão. Agora o Cristo vai pegar. Tá. Ah, fica como demora. Eles parecem ter mais coisa do que os outros. Calma. Tenha calma. Nós só vai de um em um. Já foi um. Vamos começar a missão. É só um em. Missão. E agora? Vamos voltar. Vamos voltar. Que ele tá apanhando aqui. Voltar. Modo batalha. Pois é. Agora eu acho que é pra luta. Estamos esperando, né? Que vá. Isso. Vamos voltar agora. Agora é valendo. Agora é valendo. Uuuu. Vamos ver. Vixe marião monstro. Tome meu. Deixa nele. Vai lá. Sai. Bora. Isso. Não ganhei um não. Você correu. Foi? Não. Você deu ganhar lá. Você pode trocar o jogador. Aí você pode apertar lá. É isso. Ah. Tá lutando com ele agora. Tá lutando com ele agora. Tá na equipe. Puta. Puta. Tá porrada nele. Porque ele tá muito. Vai lá. Sai. Só por isso. Ah. Só por isso. Cuspiu fogo. Eita. Ele encontrou ele agora. Cuspiu fogo. Tome. E essa outra é muito Burau no Salvation, não. Ira. E tá demorando agora. Tu vai lá curar por real, caceta. Não. É uma outra foi empurrada. É porque essa outra é bem maior, né? Hum hum. Olha,ля e todo o Mark 25 é um aumento da barraminha ali. Tá vendo? Tá lutando com esses três, né? Nós. Nossa equipe. Aumenta o número de cartas de personagens que você não possui. E ele praticamente obriga você a obter? Você não quer. Continuar. Vamos lá. Agora vai. Glute. Tá. Eita, será que eu vi uma mulher? Não, né? Tome, tome, tome. Tá, atrás do canto. Mas eu arrastei o dedo, ele pediu pra me arrastar. Tome. Tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Esse é errado. É melhor pra me dar um golpe de jeito nenhum outro. Eu arrastei o dedo errado. Tome, não cara, tome. 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 Esse jeito é bom, meu amigo. Não vai não? parece que eu estou apoiando tu ainda tem 2 minha barra de peça está menor do que a deles eita, tirou minha cara oh meu querido é só clicar em cima do jogador é só clicar em cima do jogador pra não clicar em cima do meio não vai trocar ah e eu jurando que aquela ali já era outra eita, toma já matou dois deles eu pensei eu clicando naquele pensando que era que era outro, deixa que era ele ah meu deus, eu clicando pensando que ele não aparecia nunca ah meu deus, eu pensando que eu tava clicando num pra aparecer, outra aparecia era o meco que eu tava jogando já lutando, deus me livre vai ser legal o jogo as imagens são bem bacanas já mudou de de lutador aí eita vai porrada eita 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 derrotou eita derrotou já. Sai. Deixa eu ver. Dormir livre. É equipe da gente. É equipe monstro. Monstro? Dormir livre. De outro mundo. De outra galáxia. Porrada nele. Tome. Aquela pessoa da uma porrada nele. Tome. É rápido demais. Quando o outro já morre, já pula o outro já. Muito rápido. Tome. Tome copa agora. Agora tá mais interessante. Tá dando mais opção pra você dar mais porrada nele. Já morreu. Não foi? Tu vai tentar o tome. Acho que eu defini. Será? Ou ele não conseguiu. Ele não conseguiu não. Não foi? Tome. 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 Eita. Morreu não? Morreu. Tem mais? Ah, morreu o meu. Vixe. Vixe, eu morri. Eu jurando que não morri Não é? Eu corri, olha aqui, vê se eu for um monstro. Vigila a cara de fungos. Deus me livre. Já era, que na vez a gente perdeu. Quer votar mais não? Acho que não. E assim vai seguindo, né? Aqueles soldados de guerra. Ele votou. Tu deu um golpe errado. Ela vai ter subido no tecido. Tem que apertar ali, nessa caveira. Ele dá um... Na caveira. Vai aparecer? Ahn... Então... Ela caiu ali. E aí? Vai. Ahn... Ahn... Eita... Vai morrer. Vai. Ela vai derrotar. Ela tem quase... Vamos porrada dela, ela morre. Eita, traigão. Olha a caveira. A cara de... A cara de... Tá ali. Impressive. A cara de... A cara de... Vai derrotar. Vai morrer. Vai morrer. Olha. Apareceu lá. Ele deve ficar defendendo. Morreu. Ele não sai daqui não, é? Desse... Desse canto. É do mesmo canto. A gente não conseguiu dar nenhum... Um finale. Sei lá. Do tablet. É muito fácil. Outstanding. Três almas. Vai. Coletando. Vai me dar de canto agora o negócio? Aperta aí. Luta. E apanha. Parece um predador isso aqui. Parece um predador isso aqui. Tome. 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 Pode dar tempo para deixar não. Ele não reagindo na cara da gente não. Tome. 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 Ele é massa. Ele sai mais lento que aquかった que é a gente. Aham. mas ele é massa também. É... Ele é mais lento ou o que é porrada?! Mas é legal Ele dá os comodos pra você O que que era porque eu errei? Era pra vender Você morreu querido Homem Era só pra você Eu não errei Você morreu bebê 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 Eu ia dar um golpe errado Isso é feiticeiro Isso é feiticeiro Isso é feiticeiro Tá na cara de Maria Não é feiticeiro Olha Espentei Eu morri não foi? Foi Tu tá esperando quebara pra ele Tu vai morrer de novo? Eu morri eu fiquei esperando o que? Morrer de novo Só um pouquinho Não pode Não né Se bem que é um jogo Você ganha 20 Vamos lá Mais uma luta Ele é um pouco lento né? Mas é legal gostei O outro é mais Mais rápido O da Marvel a luta é tudo mais rápido Mas é legal Vai 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 Se você me dá muita porrada no 17% Eles morrem Ele tem 17% então Vai 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 Olha Ele trocou Foi? Ele tava perna em punho Ele trocou pra ela Ele Vai Vai Eita 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 A gente tem que prestar atenção Tu viu? Gente, tem porrada de bomba, né? Muita porrada. Eu achei que esse vídeo, esse jogo, ele é um pouco mais lento, né? É, não é pela questão do celular, é o jogo mesmo onde os golpes são mais lento. Porque no da Marvel os golpes estavam bem mais rápidos, né? São bem mais rápidos, dá até mais energia, mais vontade de lutar e dá bem muita porrada. É, mas a nossa intenção aí, como sempre, é mostrar pra você como o jogo se comporta no celular e se dá pra você baixar, se você gostou do jogo, já baixa e vai jogar com toda a sua galera aí, porque é legal, né? De todo jeito foi legal aí jogar novamente Mortal Kombat, depois de um tempo a gente jogava lá na casa de Joaquim, né? Eu vencia todos eles com o Tanya Wings. Dá muitas porradas na gente. Se você gostou desse vídeo, olha, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, porque todo dia sai vídeo aqui no nosso canal. e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!